Bom dia a todos, bem-vindos a Jundiaí, essa cidade, agradecemos em primeiro lugar pelo convite de estar aqui em Jundiaí no 12º encontro dos amigos de Chico Xavier e com certeza com Jesus Cristo. Meu nome é Cláudio Iudi, eu sou professor da Universidade de Uberaba, trabalho também no Hospital Veterinário de Uberaba, pois sou médico veterinário. Normalmente as palestras que a gente oferece são sobre animais e espiritualidade, mas aqui como evento do Chico Xavier, para falar de Chico e de Jesus, nós mudamos o tema para falar de Chico Xavier, o espírito multiexistencial. Além disso, nós trabalhamos na Casa Espírita Bittencourt-Sampaio, onde está ali Sérgio Santos, a Marlene Santos e outros colegas. Também trabalhamos no Lar Espírita Pedro e Paulo, que acolhe hoje 24 velhinhos e lá também ocorrem as psicografias, reuniões mediúnicas do Carlos Baccelli. E hoje nós vamos falar exatamente, continuar falando de Chico Xavier até o estômago aguentar. Tá bom? Chico, para nós, é muito mais que nós possamos imaginar. Então, o primeiro exercício de hoje é o seguinte, aonde está Chico Xavier nesta foto? Acharam Chico? Tá fácil ou estava difícil? Fácil. Esperem, aguardem. Esta foto é para mostrar o seguinte, o Chico não está em primeiro plano. Quem está em primeiro plano aí, quem que é? É uma senhora. E esta senhora, ela está já mastigando o pão. Que ela acabou de pegar. Vocês estão vendo o pão ali? O que tinha nesse pão? Além de amor, com certeza. Era só pão. Isso é uma das distribuições que aconteciam no sábado, lá no abacateiro, no famoso abacateiro, década de 70 e 80. Em Uberaba, na Vila dos Pássaros, hoje o bairro Planalto. E ali oferecia pão. Só pão. Não era pão com mortadela, pão com salame, pão com Nutella. Era pão. Porque mostrava ali exatamente o que a oração do nosso pai falava. O pão nosso de cada dia. E era somente o pão. E lá no abacateiro, muitos de Uberaba aprenderam com o nosso Chico o que é realmente viver com Jesus. E está aí, então, uma das fotos famosas de Chico, debaixo do abacateiro. Existem muitas biografias, até uma do Barcele e Chico Xavier, à sombra do abacateiro, em que tiveram inúmeras palestras, pequenas, mas onde todos ali estavam reunidos. Na natureza. Debaixo de um pé de abacate. Assim como Jesus pregou em cima dos barcos, nas casas, nas ruas, Chico também quis mostrar exatamente simplicidade. Que nós podemos ser cristãos e espíritas em qualquer lugar. Não só dentro de uma casa espírita, não só com os nossos colegas fraternos, mas com todos em qualquer lugar. E este era o exemplo do nosso Chico. E lá o Chico, a única coisa que ele falava era o Evangelho. Certa vez perguntaram para o Chico, Chico, qual é a novidade? No final nós vamos responder exatamente essa pergunta, encerrando a manhã de hoje. Esse era, então, exatamente o local onde todo sábado era distribuído o alimento. Onde está Chico aí, nessa foto? Não está. Não está. Mas essa foto é chocante. É um choque para nós. É um choque de realidade. Porque é isso que o convite do Mestre nos pede. Ir às pessoas. Conhecer exatamente o próximo. E para conhecer o próximo, dá medo. Aliás, conhecer o Evangelho do nosso Senhor, dá medo para as pessoas. Muito medo. Por isso que a doutrina espírita e o Espiritismo, sempre será uma mini, mini, mini religião, como disse Chico Xavier certa vez. Nós não queremos formar Espíritos. Não basta informar. O mais importante para a doutrina é formar Espíritos. E para formar Espíritos, não basta só conhecer. Tem que viver. E essas fotos que nós estamos mostrando, para a grande maioria das pessoas, é um choque. Porque Jesus dá medo. Jesus dá medo. Porque nós precisamos de renúncia. Precisamos desapegar. Precisamos de abnegação. Precisamos de sacrifício. E isso dá medo para nós. Muito, muito medo. Mudar não é fácil. E é por isso que muitas pessoas foram ali, exatamente, e Chico fez com essas pessoas, e muitos eram de São Paulo, de várias caravanas, para aprender com o Chico, exemplos de como deve ser realizado o trabalho cristão espírita. O trabalho do Espiritismo pé no chão. E urgentemente, precisamos voltar à origem da doutrina. O Espiritismo, novamente, pé no chão, voltando às periferias da cidade, onde lá, então, está o nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que nós vamos encontrar o nosso refrigério, a nossa satisfação e a nossa consciência tranquila de estarmos aprendendo o que o Evangelho pede. Chico Xavier, com certeza, foi um líder natural para nós. Ele se fez líder natural, porque ele, tudo que ele escreveu, com mais de 500 livros, foi endossado por estas atividades que aqui mostramos. Então, o seu trabalho é todo endossado com as atividades que ele fez durante 75 anos, de Pedro Leopoldo a Uberaba. Nós, aqui, temos a certeza que os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, são o desdobramento natural dos livros de Allan Kardec. Ou seja, nós precisamos considerar também os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, como sendo também livros de obra básica. E que devem ser estudados regularmente nas casas espíritas. E não em grupos fechados, mas em reuniões públicas, em que todos possam assistir, entender, compreender Chico Xavier e os seus livros. E o que os espíritos, por meio de Chico Xavier, veio nos dizer. A doutrina espírita é uma doutrina pujante. É uma doutrina de reflexão, de pensar, repensar. Precisamos, urgentemente, além de aprender, e o que nós falamos muito para os nossos jovens, das universidades, o mais importante é aprender, mas muito mais que isso, desaprender e reaprender novamente. Porque nós temos muitos conceitos cristalizados na nossa cabeça, e que é muito difícil mudar. Por isso que Jesus é um choque para as pessoas. Porque mudar, mudar a forma de pensar com Cristo, não é fácil. Mas precisamos tentar. Temos aqui exemplos dos livros, por exemplo, o livro dos espíritos. Nós temos o desdobramento desse livro, que é o livro O Consolador. Onde há mais 411 perguntas, que complementam o livro dos espíritos. Portanto, hoje nós temos mais de 1.400 perguntas, entre ciência, filosofia e religião. Livros que nos ajudam a compreender. E se hoje, se fosse possível novamente, atualizar e desdobrar o livro dos espíritos. Se fosse possível hoje, Allan Kardec ou Chico Xavier atualizar, colocar novas perguntas. Teriam milhares de perguntas. Podemos modificar geneticamente os animais e as plantas? Podemos ainda comer carne? Podemos usar animais como uma fonte de alimento? Pode a mulher usar a pílula? Pode emprestar o útero? Quantas perguntas nós podemos fazer atualmente para os espíritos? Por isso que a doutrina, ela nunca terá a última página. Porque o dia que tiver a última página, será uma doutrina morta. A doutrina era para aprender, reaprender. É por isso que necessitamos, urgentemente, refletir. Refletir nas coisas transcendentais do espírito. Refletir também é uma oração. Refletir é conectarmos as leis de Deus. Porque a doutrina espírita são estudos das leis divinas. Lei de caos e efeito. Lei da reencarnação. Ação e reação. E essas leis só serão mais compreendidas por nós, se nós refletirmos e entendermos mais um pouco o mundo espiritual. O Consolador é um desses livros. Há outro livro também que complementa e aprofunda o livro dos espíritos. O livro Religião dos Espíritos. O livro dos médiuns pode ser desdobrado no livro da Lávara Mediúnica de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, nos domínios da mediunidade. O livro dos médiuns, ele é desdobrado por meio do livro Seara dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo pode ser complementado, desdobrado, pelo livro Espírito da Verdade, por Valdo Vieira e Chico Xavier. O livro do Evangelho pode ser desdobrado com o pão nosso, fonte viva, caminho, verdade e vida, vinha de luz. Livros que são de leitura obrigatória para todos nós que somos adeptos a essa doutrina de refletir e de pensar. Fica a pergunta. Desses livros que nós mostramos, quais nós temos em casa? Quais desses livros estamos estudando nas casas espíritas? Quais desses livros nós lemos ou estamos lendo? O livro dos espíritos, a religião espírita é a religião dos livros. Precisamos ler, ler para conhecer. Não importa a forma de ler, se vai ser no livro físico, se vai ser no celular, se vai ser no smartphone, se vai ser no tablet, não importa. Não importa o meio de adquirir o conhecimento. Importa pegar o conhecimento e transformar em cotidiano. O mais importante do conhecimento é viver o conhecimento. Porque a partir de você conhecer e viver, nós estamos tendo sabedoria. Sabedoria sem amor é mera informação. E informações nós temos demais nesse mundo. Então, necessitamos realmente viver. E como viver o Evangelho? O céu e o inferno, continuando, pode ser complementado pelo livro Justiça Divina. O livro A Gênese pode ser estudado pelo livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E aí estão dois exemplos que nós vamos trabalhar hoje de livros. Nosso Lar e Libertação, que aqui com certeza todos lerão. Três vezes no mínimo. Precisamos ler e reler. Livros que estão fazendo, tem mais de 70 anos. Livros que ainda são reveladores. E que nós aqui precisamos estimular a leitura desses livros. Estimular a leitura e a reflexão. Não lendo como um livro de romance. Mas estudando parágrafo por parágrafo. E aqui hoje nós trouxemos, simplesmente, pouquíssimos parágrafos. Que desdobram exatamente para a multiexistência. Em que Chico viveu. E que André Luiz viveu. E que nós todos vivemos. A partir de poucas frases. Nós conseguimos desdobrar. O que Allan Kardec, em 15 anos, não conseguiu. Chico Xavier retorna e continua a obra por ele mesmo. Para que, então, a gente conhecesse exatamente o que nos espera. E mais ainda, saber que aqui é também um mundo espiritual. Muitos imaginam que nosso lar é isso. Olha lá. Que é uma cidade que flutua. Que está em algum lugar. Muitos imaginam que quando desencarnarem. Ai, quando eu desencarnar, eu vou para nosso lar. Não. Você vai para Jundiaí de cima. A de lado. Ou a de baixo. Que todo mundo vai desencarnar e vai para nosso lar. Não. Existem cidades espirituais. E praticamente todas as cidades têm o seu duplo. Então, quando nós vamos desencarnar. Nós não vamos de Jundiaí ou das nossas cidades ir para nosso lar. Ah, nós somos da doutrina espírita. Nós estudamos. Imaginamos. Ah, olha. Allan Kardec foi francês. Ah, então na outra vida eu devo ter sido um francês. Vizinho de Allan Kardec. Trocava receita com Amélie. Ah, eu fui francês na outra vida. Já ouviu alguém falar? Na outra vida eu fui um paraguaio. Argentino. Eu fui escravo. Sempre fui uma pessoa nobre. Eu fui uma pessoa famosa. Eu fui um rei, uma duquesa, uma faraó. Nunca fala que foi uma pessoa simples. Por isso que é melhor não saber o passado. Porque se é para a gente esquecer, existe um motivo. Então, essa imagem que muitos imaginam está na cabeça de nós. Mesmo para os estudiosos. Então, nós precisamos exatamente refletir nessas, o que é realmente o mundo espiritual. No capítulo 33, Narcisa estava conversando com André Luiz, que estava esperando os mensageiros voltarem lá das trevas. Ou do umbral grosso. E André Luiz repara dois espíritos e assusta André Luiz. Ele fala que arrepia até os seus cabelos. Ele vai então para Narcisa. Narcisa, quem são esses dois espíritos ali? E Narcisa responde. Ou melhor, André Luiz fica tão chocado que ele fala, tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. E Narcisa explica. Aqueles dois espíritos são espíritos da terra que se desdobraram e estão em perispírito aqui. Ou seja, o espírito está na terra, mas por alguns instantes estava no mundo espiritual. E Narcisa explica que possivelmente são dois espíritos que estavam voltando, discutindo. E que nem Narcisa sabia o que eles estavam fazendo lá. Ou seja, os espíritos não sabem tudo de todos os espíritos. Ou seja, uma vida multiesistencial. Nós estamos aqui e podemos estar em outro local. Quem aqui já sonhou, ou melhor, já percebeu fora do corpo, durante o sono, durante o sonho, o ente querido desencarnado? O vô, a avó, o primo, o irmão, o filho, a filha? É apenas um sonho ou realmente nós conversamos com ele? Ou seja, estamos aqui, mas nós também estamos em outras dimensões. Por isso que nós somos multiesistenciais. Chico Xavier, com certeza, vive, convivia com os espíritos. Ele era, e foi, e continua sendo, o Evangelho 24 horas por dia. Mesmo ele tendo essa capacidade que nós conhecemos mediúnica, o maior fenômeno mediúnico atual, ele sempre disse que gostava das pessoas físicas, de nós. Porque espírito, mesmo sendo espírito, não dá para abraçar. Não tem contato, não tem conversa, não tem calor humano. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para compreender, entender e nos fortalecer para voltarmos e continuarmos a nossa jornada. E aqui nós vamos usar um exemplo, para dar mais fome. Que toda vez que a gente lembra de cebola, lembra de cebola, bife acebolado. Não é verdade? Nós estamos próximo da hora do almoço. E é essa a mensagem que eu quero deixar hoje. Da cebola. Das camadas da cebola. E toda vez que você cortar a cebola, na sopa, na sua casa espírita, você vai lembrar então das camadas, das esferas, do plano espiritual que Chico Xavier falou, que André Luiz falou inúmeras vezes, nesses dois livros que nós vamos trabalhar. Nosso Lar e Libertação. Camadas de uma cebola. A terra, ou as diversas terras, ou os mundos espirituais, são divididos como camadas de uma cebola. Vamos então ler e depois dar exemplos em forma didática. No livro Nosso Lar, também no capítulo 3, o instrutor Clarencio explica para André Luiz. Ainda no começo, André Luiz estava ainda recuperando. Ele estava lá no umbral grosso, foi resgatado. Estava indo para o hospital e Clarencio esclarece. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da terra. E o sol que nos ilumina neste momento, é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Ou seja, o mesmo sol que ilumina nosso lar, é o mesmo sol nosso. E o sol que esquenta lá, esquenta o corpo. Clarencio afirma que ele estava e esquentava o corpo dele. Ou seja, matéria que varia só a densidade. Isso aqui que nós estamos vendo é um corpo. Mas ao mesmo tempo, nosso perispírito. Nós estamos vendo a cópia idêntica do nosso perispírito. Um pouco mais, um pouco menos denso. Isso a ciência tem tratado e cada vez mais tem aprofundado sobre isso. Continuando ainda no livro Nosso Lar, no capítulo 7. Nós sabemos que na leitura do livro, que André Luiz estava sozinho na cidade de Nosso Lar. Não tinha um parente lá. Não existia um parente. Ele era um sem família no nosso lar. E ele pergunta para Lízias. Lízias, onde está a minha mãe? E Lízias responde. Não vive em nosso lar. Habita esferas mais altas, Onde trabalha não somente por você. A gente imagina que a mãe é só para a gente. E quer que a mãe sempre seja a nossa mãe. Mas a nossa mãe, o nosso pai, não pode voltar como nosso filho? Não podemos voltar como irmãos? A gente quer que a mãe sempre seja a mãe, não é verdade? Mas a mãe pode voltar como filha, como neta, como irmãos? Como companheiros? Como irmãos do mesmo sexo? Somos todos irmãos. Olha que lição importante de Lízias. A sua mãe não só te ajuda, ajuda também os outros. E sua mãe estava toda vez lá no umbral grosso te vendo. É você que não a via. E assim somos nós. Precisamos começar a olhar, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. E para ver os olhos espirituais, tem jeito? Tem. No livro Libertação, agora vamos para outro livro, porque é fantástico. André Luiz, pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier, faz uma viagem no futuro e no passado. O futuro, porque a cidade, nosso lar, é um modelo de cidade no futuro até na Terra. E ele volta ao passado e mostra uma cidade estranha, capítulo 4 do livro Libertação, falando então que existe uma cidade que está no passado. Não estamos em cavernas infernais, explica Gúbio, Eloi para André Luiz, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta. Anexo ao círculo das crostas. Mostrando mais uma vez que a Terra e as outras terras espirituais se comportam como camadas. Então, voltando a cebola para dar mais fome. Vamos tirar a foto da cebola? Está aí a cebola. Mas vamos mudar então de uma forma mais didática. Está aí. Podemos então dividir a Terra e as outras terras em camadas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Vamos até a sétima. Pergunta. Em qual que nós estamos aqui agora? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima? Qual nós estamos? Neste momento, a terceira. Mas existem duas dentro. Duas subcrostais. A primeira e a segunda. Primeira, o abismo. Segundo, trevas. Terceira, terra. Essa terra que nós conhecemos. E como é que chama a quarta? Umbral. Umbral significa portão, entrada, porta. Aonde está o umbral desse salão? Está ali, ó. Aí, quando eu desencarnar, eu não quero ir para o umbral. Então, para onde você vai? Você vai para as trevas? Não, do umbral. É que nós esquecemos também que as dimensões, primeira, segunda, terceira, tem subdimensões. E que essas subdimensões também tem sub, subdimensões. por exemplo, André Luiz nos explica, lá na quarta dimensão, que existe o umbral grosso, o umbral médio, e o umbral fino. A cidade, nosso lar, está presente no umbral fino, mais próximo da quinta dimensão. Já, o capítulo 1 do livro Nosso Lar, André Luiz está no umbral grosso, que seria mais próximo à terceira dimensão. Mas, essa dimensão do umbral grosso, é mais em cima, é mais do lado, ou mais embaixo? Não importa. Importa é a diferença da densidade do corpo, que não é possível que a gente perceba. Mas, se é em cima, embaixo, não importa. Esferas mais altas, não é que ela é mais alta. Sim, com certeza deve ser. Mas, é alta, mas em alta, em vibração energética, possivelmente. Veja, André Luiz faz uma viagem à quarta dimensão, mostrando a cidade Nosso Lar, no livro Nosso Lar e nos outros livros. E no livro Libertação, ele faz uma viagem para a segunda dimensão, que são as trevas. E ele ainda fala que a sua mãe estava na quinta dimensão, ou numa dimensão acima dele, que possivelmente deve ser a quinta. e que a cidade Nosso Lar é dividida em seis ministérios, quatro deles voltado para o umbral, ou seja, a quarta dimensão, e as dimensões menores, terceira, segunda e primeira. E que havia apenas dois ministérios voltado para a quinta dimensão. e nós vamos, como no exemplo ali mostrado, nós vamos subir degrau a degrau, porque a evolução é passo a passo, a evolução é lenta, mas sempre contínua. Voltando ali no desenho, na figura, fica a pergunta, em que dimensão está Chico Xavier agora? Em que dimensão está as professoras de evangelização? Por que as professoras de evangelização? Porque as professoras de evangelização estão cada vez mais raras, porque os meninos que vêm para a evangelização, ele não vem no modo anjo, ele vem no modo terror. Então, a professora de evangelização, como Laura, mãe de Lízias, toda pessoa que cuida de criança ganha bônus hora em dobro. Com certeza, evangelizadora que ganha três ou quatro bônus horas. Raríssimas são as evangelizadoras. Então, quando vocês virem uma, peguem e levem para o seu centro, cada vez está mais rara. Porque quando desencarnarem, com certeza essa vai para dimensões superiores. Aonde estão os passistas e as passistas? Porque todo mundo quer começar na casa espírita como médium. eu quero ser médium, eu quero trabalhar na mediúnica, eu já sou médium, há dez anos, eu parei um pouco, estou um pouco ferrujado, mas pode colocar na sessão mediúnica. Aí a gente fala assim, olha, começa arrumando cadeira, começa colocando água no copinho para fluidificar, você ajuda na limpeza do banheiro e depois você pode ajudar lá no passe, oferecendo água para as pessoas após o passe. Se você melhorar, daqui a cinco anos você começa a dar passe, e depois você vai, e daqui uns trinta anos a gente pensa em colocar você na sessão mediúnica. as pessoas não querem fazer o simples na casa espírita, não querem fazer o que Chico falou, simplicidade, as pessoas querem fazer o que o Chico demorou para mostrar para nós setenta e cinco anos, então está faltando passistas também, então quando os passistas desencarnarem, para onde que eles vão? Continuar dando passe, em dimensões superiores, então precisamos repensar o que a casa espírita realmente está fazendo, e não criar moda na casa espírita, então para onde nós estamos mais? Próximo da segunda dimensão da terra, ou nós estamos mais próximo da quarta, o que vocês acham? Pensem, e para saber que dimensão que a gente vai, é muito simples, é muito simples saber, nós vamos para a dimensão onde nós pensamos, você pensa e ali você vai, se lá no livro Libertação fala que ali se concentra mentes perversas e inteligentes, mas perversas, significa que nós vamos exatamente aonde nós concentramos o nosso pensamento, veja que André Luiz ressalta, perversas inteligentes, não basta ser inteligente, não basta conhecer, tem que viver, conhecimento leva a degradação se não for colocado em prática, e nós sabemos isso, que quantos exemplos da história de inteligências fizeram guerra, inteligências criaram bombas, então só inteligência não basta, Jesus bem-aventurou os pobres de espírito, as crianças e os humildes, ele não bem-aventurou o publicano, o sacerdote, porque ele sabia que o evangelho seria mais compreendido e que a semente germinaria nos pobres de espírito, precisamos viver o evangelho, um outro exemplo que podemos dar, é como se fosse um prédio, um prédio onde temos dois andares abaixo, nós vivemos no primeiro andar, no térreo, e que tem outros andares acima, então podemos usar também este exemplo, que nós vamos sempre migrar de uma dimensão a outra, sendo mais fácil descer e mais difícil subir, da dimensão que nós estamos podemos descer facilmente, agora para subir, André Luiz sempre desceu, André Luiz nunca foi para a quinta dimensão, foi a mãe dele que foi a ele, na forma de a gênery, a mãe dele teve que se materializar para André Luiz ver olha quanto ensinamento no livro e a gente passa sem entender aí vem um desafio de novo cadê Chico Xavier está mais difícil Chico está aí cadê o Chico nessa foto essas fotos foram cedidas gentilmente pelo Baceli do arquivo dele e essa é uma foto que ele tirou lá no abacateiro cadê o Chico vocês vão ter que achar o Chico aí cadê o Chico quem já achou aponta para o colega do lado achou pede o óculos emprestado todo mundo achou eu vou tentar apontar aqui para vocês o Chico está aqui ó acharam ele olha aqui o Chico aqui vou apontar desse lado aqui ó onde está o Chico o Chico está aqui ó onde o Chico está no meio do povo o Chico está no meio do povo das mães com lenço na cabeça saudade de lenço e vovó com lenço da cabeça são essas pessoas em que o Chico tinha a sua energia renovada quando ele se sentia triste que Emmanuel falava solta o lápis e vamos para a periferia aquilo era o seu refrigério era onde ele abastecia as suas energias com o povo o espiritismo precisa para continuar sendo espiritismo sendo a doutrina espírita jamais poderá abandonar o povo porque Jesus pregou no povo e Chico Xavier nos ensinou pelo seu exemplo que devemos ficar com o povo e por isso nós somos terminantemente contra a congressos pagos a eventos que nos levam a ter coisas que não são voltadas ao povo com justificativa de pagar hotel pagar o local e estamos hoje aqui neste evento e pagamos alguma coisa então é possível fazer eventos gratuitos não importa se junte dez pessoas ou mil pessoas importa que aqui estamos para reaprender abrir a nossa mente mas novamente voltar a origem a origem porque o espiritismo é o evangelho rede vivo se nós estudamos há dois mil anos cinquenta anos depois ave cristo renúncia estamos estudando o que foram os primeiros cristãos estamos aqui para reviver o evangelho estamos aqui para aprender leis naturais e com certeza eventos pagos não se aprende amor aprende amor fazendo com que as pessoas melhorem o nosso papel é multiplicar o evangelho e não cobrar das pessoas precisamos urgentemente mas urgentemente mudar a nossa forma de pensar urgentemente estamos no momento das vacas magras sem Chico estamos carentes de Chico Xavier estamos com saudades de Chico Xavier e por que porque falta alguém de confiança alguém como ele que viveu 75 anos e nos deixou 500 livros mas além dos livros deixou exemplo e esse exemplo em Uberaba continua vivo e por isso que Uberaba tem mais de 120 casas espíritas e não são casas espíritas que cabem 500 pessoas são casas espíritas que cabem 30 pessoas que cabem 20 pessoas porque não é pela quantidade e sim pela transformação da pessoa não apenas conhecer mas viver a doutrina se for para ensinar que possamos pegar o dinheiro gasto num congresso e faça algo para as pessoas o dinheiro que se gasta e organizando congressos luxuosos cobrando 100 200 300 400 500 mil 3 mil reais no congresso você compra muito pão para as pessoas com 3 mil reais quantos pães nós compramos e distribuímos quantos quantos filhos voltaram para dizer para suas mães por meio das mãos brilhantes de chico xavier falando mãe pare de ir ao cemitério estamos com saudade mas pare de comprar aquela flor aquela rosa e compre um pão e distribua que você está me abençoando quantas mães abriram trabalhos centros homenageando seus filhos trocando a dor pelo trabalho nós não queremos trocar a dor pelo trabalho nós só queremos sofrer não basta sofrer nós temos que saber sofrer e precisamos substituir a dor pelo trabalho essa é a pura e a simples fórmula que existe para nós trabalhar e por isso o chico deu este exemplo que nas fotos seguintes mostram aonde o chico recebia de volta o amor nisso aí é isso que nós precisamos não seremos chico mas se nós queremos um mundo da era do espírito um mundo de regeneração precisamos de um beijinho de uma vovó mas um beijo com amor precisamos mais do chico do povo precisamos que nós urgentemente urgentemente voltamos para a caridade a caridade que tem que ser falada neste congresso não sete vezes mas setenta vezes sete a palavra caridade porque é aqui que nós precisamos entender um pouco mais do que foi chico e para atender o chico temos que entender de caridade caridade é a escola do amor caridade é a escola do amor e se nós queremos amar não existe outra maneira porque no evangelho segundo o espiritismo o evangelho segundo o espiritismo existe um capítulo que chama fora da caridade não há salvação nós estamos encerrando aqui e já foi comentado se essas duas pessoas são as mesmas não temos mais tempo nosso tempo está encerrando mas vale a pena existe um livro que vale a pena ler um capítulo o capítulo foi um livro escrito pelo Fernando Peron e Carlos Baceli um livro de dois autores de diversos espíritos existe um capítulo interessante só esse capítulo mostra-se Chico e Allan Kardec são as mesmas pessoas se somar Allan Kardec as letras e Chico dá 11 letras cada um se somarmos da onde o Chico veio e da onde o Brasil e o Chico Xavier do Brasil 6 letras Allan Kardec teve seu guia espiritual a verdade Chico Xavier Emmanuel 8 letras Allan Kardec nasceu no dia 3 do 10 de 1804 somando da 17 Chico Xavier 2 de abril de 1910 17 será que é a mesma pessoa? quem não acredita que Jesus não abençoe tá? quando perguntaram para o Chico Chico qual é a novidade? e o Chico sempre respondeu a novidade é o Evangelho então quando nós voltarmos para as nossas casas e para os nossos lares e perguntarem qual foi a novidade do 12º encontro dos amigos de Chico Xavier com Jesus Cristo vocês vão responder que a novidade é o Evangelho salve Chico Xavier salve a esta pessoa que foi para nós o maior de todos que continue assim salve Chico Xavier e salve Jesus Cristo muita paz a todos